Porém, com essa eliminação da Yasmin Brunet, a Lady teve um surto e pensou até em desistir. Olha só, ela teve uma crise de choro depois da saída da Yasmin, ela ficou muito abalada com a eliminação da amiga ontem, caiu no choro e afirmou que também quer sair do BBB. Ela se preocupou com as consequências das atitudes dela dentro do programa, depois que ela tomou aquela bronca do Tadeu, por ter jogado as roupas do Davi na piscina. E aí, a Lady até comentou a respeito da mãe dela, que ela tem medo da reação da mãe dela, que a mãe dela tem problema de saúde. E ela disse, abre aspas, não sei como está lá fora, não sei se minha mãe está mal, aí eu fico preocupada. Olha, você enfrentou um garoto que está todo mundo vendo, que está fazendo tudo errado, e o Brasil está passando pano, ou a gente acha que está passando pano, mas na verdade, talvez nem esteja passando tanto pano assim. Então, você continue enfrentando. Rebateu a Fernanda, elas estavam conversando. Por um lado, a Lady está preocupada com a mãe, está preocupada com a forma que o Brasil está vendo ela, e por outro, a Fernanda, provavelmente deitada quando disse isso, falou para ela amenizar. Calma, fica tranquila. Vai levando do jeito que dá, porque uma hora ela vai sair. Dificilmente, acho que a Lady chega na final do programa. É, não chega na final do programa. Acho que o que acontece aí, o que aconteceu aí é o que acontece normalmente, quando o pessoal insiste no erro de sempre colocar uma mesma pessoa no faredão, sempre atacar uma mesma pessoa, e aí eles recebem essa resposta do público, tendo os aliados dele do jogo eliminados, e a pessoa que eles estão atacando continuando no programa. É um erro primário, mas que eu acho que entra a BBB, vem a Grande Conquista, vem a Fazenda, aí volta o BBB e o pessoal continua no mesmo erro, insistindo no mesmo erro, não fazem um jogo diferente. Eu acho, sobre a Lady, sobre ontem especialmente, sobre aquele momento que o Tadeu falou, que passou dos limites, a questão de jogar sopas na piscina, eu acho que a direção errou, acho que o Tadeu errou. Não acho que a Lady foi... Assim, é muito visual, primeiro aquela briga lá do outro, sincerão... Mas, Gui, desculpa te interromper, mas tem um ponto que não está sendo muito citado, e que é muito importante. Nesse intervalo de tempo, entre a Lady brigar com o Davi, e ela jogar as roupas dele na piscina, ela contou hoje, que ela foi ao confessionário, perguntar para a produção, se ela colocar, jogar as roupas na piscina, geraria uma expulsão. Segundo ela, a produção disse que a expulsão, ela acontece com um embate físico, uma agressão direta, e que isso não é caracterizado uma agressão. Ela até falou, eu perguntei para a produção, e eles falaram que não tem problema. E aí, depois, veio o Tadeu, dando aquela lição de moral nela ao vivo, que, na minha opinião, deveria deixar, eu acho que é aquilo, não prejudicando a integridade física do participante, beleza, é o game, e não é a primeira vez que isso acontece no Big Brother. Mas esse ponto em específico, dela ter falado com a produção, a produção ter liberado, e depois vem aquela comida de rabo ao vivo do Tadeu, a ponto da lei de ficar... No ao vivo. No dia da eliminação. Sim, a ponto da lei de ficar preocupada depois, essa imagem que a gente está vendo, inclusive dela chorando muito, aí eu achei desnecessário. Aí eu achei que pesou na mão. E aí dá munição para eles ali dentro da casa, falarem que a direção e que o programa tem um favorito, que passa pano para o Davi. Que é o que estão falando. É, que é o que eles estão acreditando lá dentro. Que o jogo já está perdido, que a edição já é do Davi. Ainda mais também, a gente falou de Vanessa com a questão da Vanessa, como que foi. Nem todo mundo estava ali no momento da agressão. Só estava a Yasmin. Então, assim, ponto negativo para a direção do Big Brother, para o Tadeu. Não precisava disso. Acho que realmente complicou ali a situação. Acho que seria uma agressão, de fato, claro que sem também essa coisa do contato físico, do corpo com o corpo, mas se o Davi fizesse aquilo lá, que ele falou que a gente viu na edição, se ele ficasse juntando xixi, se ele fosse cagado. Se ele jogasse nela, tudo bem, mas... Se ele jogasse água, acordasse ela com o balde de água, ela poderia se afogar ali, dormindo, isso seria uma agressão. Mesmo não tendo um contato físico ali, fosse ele jogando as coisas nela, isso seria uma agressão. Com certeza. E aí, assim, a direção acertou em falar para o Davi, não, tudo tem limite, não precisa. Mas ontem, o que aconteceu dessa lição de moral, eu acho que não precisava, foi um erro da produção. E, assim, essa reação da Leide é uma... É a conjunção, né? Desse erro da produção do programa, do Tadeu ali no ao vivo, mas também dessa coisa de o pessoal perceber que eles estão jogando errado o jogo, que não tem que... É aquilo lá que a gente já conversou aqui também, né, ao longo das últimas semanas. Já que eles acham que o Davi é o favorito e que, ponto final, parem de tentar colocar ele no paredão porque ele não vai sair. Vivam outras histórias, ganhem todos os prêmios. Criem outros protagonistas também. Outros protagonistas, né? Participam, né? Aproveitem aí a estrutura da Globo, né? Fica na piscina, vai nas provas, ganha, né? Vai na academia. Fica na academia, né? Um ano de amaciante. É. Aproveitem os prêmios, né? Porque, assim, se vocês têm certeza que vocês vão sair do programa e que não vão ganhar, pelo menos tentem ganhar todos os prêmios. É verdade. Todas as nações. E criem, como o Daniel disse, outros protagonistas, outras coisas. Já que façam um BBB paralelo, né? Um fanfic BBB lá dentro do BBB, né? Faz o pézinho de meia pra conseguir virar influenciador, né? Conseguir publi nas redes sociais. Porque até a Camila, a ex do Calabreso, tá ganhando mais do que muita gente que tá ali dentro, né? Mas, realmente, aproveitar ali da estrutura pra fazer um nome, pra criar novos enredos, né? Ó, tem comentários aqui no nosso chat, José Antônio falando que tem quase certeza que vão arrumar uma expulsão pro Davi pra prestarem atenção, né, no que ele tá falando, que eles vão caçar um jeito de expulsar o Davi. Eu acho que já estão fazendo isso já faz tempo, viu? Mas eu concordo com o comentário aqui. Obrigado pela participação, José. Eu realmente acho que já estão caçando há bastante tempo, até porque a própria Leide tava falando isso, né? Ah, o Davi só consegue vencer porque ele tira as pessoas na base da expulsão. Sendo que isso aconteceu uma vez versus três paredões que ele foi e ficou, né? Quem mais? Aldi Santana comenta... Aditi Santana comenta que Yasmin também foi no confessionário pedir pra botar o grupo no tá com nada. E o Boninho disse que não. E a Yasmin saiu e falou tudo. É verdade, ela falou isso no Mais Você. Que ela queria colocar o pessoal no tá com nada, mas a produção falou que ela não poderia fazer isso que se ela fizesse ela poderia ser expulsa. Então, eu acho que tem algumas pontas que eles estão deixando muito soltas na parte de produção desse BBB. Não tá sendo mais tão transparente quanto a gente via antigamente, né? Tão mexendo muito no jogo e isso tá prejudicando não só a cabeça da galera lá dentro, mas também tá deixando o público bem incomodado aqui fora, tá? A gente segue de olho nisso daí, viu, Gui? Seguimos de olho e em todas as coisas. Hoje tem festa, né, no BBB? É, festa da Bia! É, qual que vai ser o tema? Não vai ser mais... Brasil, Brasil.